Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia abençoado, uma ótima semana. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o domingo, né? Mara não deu o ar da graça? Não, menina, não apareci, meninas. Para poder descansar um pouquinho a minha imagem. Pegar essa, menina. Pegou e também receber visita aqui em casa, né? Então, tem que dar uma atenção também, né? Mas tem vídeos aí, tem vezes que eu ponho até três vídeos. Também um descanso para vocês também descansarem, né? Vamos combinar, faz mais barato, né? Olha, domingo, sábado, para vocês também dar suas saídinhas também. Aí, ó, estava um silêncio, uma paz, porque eu estava gravando lá para outra plataforma. Estava uma paz, não tinha galo cantando, não tinha cachorro chato latindo. E aí eu comecei a gravar vídeo para o YouTube e começa a perturbação. Espera aí. Aí eu estou molhando as plantas na varanda, porque ontem não deu para me molhar as plantas. Aí eu levantei um pouquinho mais tarde. Eu acordo cedo, mas fico lá assistindo uma coisa, assistindo outra, né? Fico fazendo hora também do remédio da tiroides, porque tem que ficar meia hora sem comer nada. Copiaram? Então, beleza. Levantei, cuidei dos meus passarinhos, coloquei lá fora. Então, agora eu estou molhando planta. Mas aí fica toda hora recebendo mensagem, querendo novos vídeos lá para outra plataforma. Menina, o negócio está feio lá. Então, recebendo mensagem. Grava, grava. Eu gravei três vídeos por agora. Tá bom, gravei três. Aí eu falei, agora eu vou gravar para o YouTube para dar um alôzinho para os meninos e para os meninos, né? Porque faz mais barato, maratar um calor, um calor, um sol, né? E tirei um peixinho para fazer o pão moço mais leve, né? Ontem eu fiz maionese, fiz frango assado, tudo esse ritual. Aí agora, no mais calmo, eu apareci aqui para dar um bom dia. E quando chegar a noite, uma boa noite. E quando chegar a tarde, uma boa tarde para quem for assistir nesse horário. E dizer para vocês, sorrir, sorrir, é tempo de sorrir. Que a gente temos que determinar isso. Ter um sorriso. Que abrimos olhos. Temos que ser agradecidos a Deus por tudo, por tudo, né? Nunca deixe a tristeza pegar você. Lute, mas lute. É o que eu faço? Eu luto. Às vezes eu quero ficar triste, né? Porque vem as lembranças na minha cabeça, né? Os traumas, né? Do que aconteceu comigo. Mas eu falo, não, 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 não. Para vocês terem uma ideia, né? Eu estou sentada aqui na copa. Eu estava, né? Gravando o vídeo lá para outra plataforma. Aí eu estava passando meu produtinho no meu rosto. Que, né? Faz mais barato. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar, me explica? Quem é que vai cuidar de mim, se eu não cuidar? Aí eu estava gravando, né? Até que esse produtinho aqui, lá para outra plataforma, né? Ó. Tá? O que que tem nesse produto, Mara? Tem vitamina C. Tem extrato de acerola. E ele protege a pele e ajuda na luminosidade. Porque às vezes a minha pele está com o brilho só. O que que eu posso fazer se o brilho me persegue, né? Brilho porque minha pele é uma pele oleosa. Às vezes o meu rosto está brilhando. Quem vê assim fala, e a Mara passou alguma coisa. Só que não. É porque eu tenho a pele oleosa. Então, esse produtinho aqui ajuda muito a luminosidade da pele, né? Ficar mais quietinha, né? Então é isso. Eu estou lá molhando as plantas. Dei essa pausa lá para vir gravar aqui para vocês. Mas não se esqueça. Deixa aquele like. Deixa aquele comentário aqui. Porque eu apareci aqui para vocês. É o som de Pedrinho e Aninha, né? Mara está aqui nessa segunda-feira. Essa semana que só está apenas começando. Né? Então, alegria. Alegria, alegria. Pense positivamente. Né? É assim que vocês têm que acordar. Levantar. Já determinar. Quase que não saiu, mas saiu. Que esse dia seja abençoado. Que esse dia seja maravilhoso, né? Se sair por aí, bom dia. Dá um bom dia. Né? E é assim que eu faço na minha vida. Né? Igual eu estava falando para vocês. Quando bate a tristeza, eu peço força para Deus. Olhe para o céu e peço força para Deus. Porque eu sentada aqui na copa, eu estou assim, ó. Eu aqui, logo lá embaixo, o cemitério está de frente para cá. Né? Porque daqui a gente vê o, né? Os balais de gato lá. E como é que eu posso fazer? Sabe o que é que eu faço? Na minha cabeça, eu penso e determino que ali não é o cemitério. Faz mais barato, Mara, mas é. Então eu sento aqui, eu tomo meu café olhando para lá. Lá para eles lá, cheio de árvore. Né? Então daqui eu estou olhando para o cemitério. Então como é que eu posso esquecer? Como que eu posso esquecer? Trabalhando a mente. Né? Trabalhando a mente. Que tudo tem seu tempo. A gente não sabe de nada. Tudo tem sua hora. Mas vamos ter uma certeza. Que o Senhor sabe de tudo. E nós não sabemos de nada. Né? Então não vamos ficar tristes. Não, não vamos. Vamos lutar. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Porque sempre tem alguém precisando ouvir isso. Né? Não vamos achar que só nós somos vítima. Não somos, né? E a gente temos que fazer força para ficar bem aqui. É o que eu faço, meninas. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Mas a minha alegria de viver é tão grande. A minha alegria de seguir em frente é tão grande. Que eu consigo ali combater a tristeza. Porque o Senhor Jesus me dá força. Se o Senhor Jesus me fortalece para eu lutar contra a tristeza. Não é qualquer coisinha que vai me derrubar. Pega essa. Não é qualquer coisinha que vai me derrubar. Não é. As outras coisas a gente vai, ó. Sabe? Ignorando. Porque tem coisas na vida que a gente tem que ignorar. Temos que ignorar certas coisas. Tem coisas que não valem a pena. É o que eu faço. Nada tira a minha paz. Determine isso na vida de vocês. Nada tira a paz de vocês. É o que eu determino na minha vida. Ninguém tira a minha paz. Sabe? Nada me deixa para baixo. Eu vivo na minha casa tranquila. Na paz do Senhor. Faço as minhas coisas. Faço a minha comida para eu, para o meu filho. Se tiver que receber uma visita aqui, recebo. Eu na alegria, onde eu recebi. Né? À noite também. Fiz café. A gente tomando com boca. Conversamos. Rimo. Sabe? É isso que vocês tem que determinar na vida de vocês. Porque se vocês não cuidar de vocês, vocês vão ficar doentes. Não deixe os problemas que vocês estiverem, deixar vocês para baixo. Porque tem coisas que a gente tem que lutar. Né? Tem bagagem que só a pessoa que tem que carregar. Porque muitas coisas, elas procuram para a vida dela. Aí você fica ali falando, falando, falando. E a pessoa não pega aquilo. Aí você fica ali se acabando. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente? Ela não está nem aí para a hora do Brasil. As suas palavras vão ao vento. Leva. Porque não entra nada na caixola dessa pessoa. Então o que você tem que fazer? Porque cada um tem a sua bagagem para carregar. Cada um tem as suas coisas para passar. Então vamos encarar de frente. Não vamos pegar essa coisa e botar para debaixo do tapete, não. Porque uma hora vai ter que levantar esse tapete. Vai ter que sacudir. Vai ter que lavar esse tapete. Então me enfrenta de cara. É o que eu faço. Eu enfrento. Eu enfrento a dor de cara. Eu enfrento. Porque eu tenho um Deus que me fortalece. Aí já está tudo bem. Se ele me fortalece, então não vai ser coisinhas assim, pitiquinha, pitiquinha. Não vai ser coisinhas bobas de pessoas, sabe? Que não tem nada, nem por fora, nem por dentro. Que vai me deixar a minha alegria para baixo. Vai tirar essa alegria que está aqui. Essa alegria não é forçada, não. Essa alegria é aqui. Luanda, aonde eu vim aqui de noite? Você escangalhou de rir comigo. Mas ria de se acabar. Entendeu? O que eu posso fazer? Se o senhor me quer assim. Sorrindo. Né? Então faça isso. Que tem coisas que só a pessoa tem que passar. Só aquela pessoa tem que passar. Para amadurecer. Porque tem pessoas que estão com 50, 60, 70 anos e ainda não amadureceu. Então a pessoa tem que passar por aquela prova ali. Para amadurecer. Para evoluir como pessoa. Né? É o que eu falo para vocês. Entendeu? Cada um tem a sua bagagem. Então cada um que consiga levar ela. Pedindo sempre força para o senhor Jesus. A gente consegue, gente. Né? Eu falo sempre para vocês. Não é fácil não. Mas eu estou aqui, olha. Gravando meus vídeos para os três canais. Quando não apareça aqui. Eu estou gravando lá para o Maraboneca. Onde eu gravei lá para o Maraboneca. Né? Lá no outro. Eu não gravo todo dia lá. Lá é três vezes por semana. Às vezes nem sai três. Não é para poder os vídeos, né? Dar uma visualizaçãozinha. Eu não tenho pressa. Isso ocupa a minha mente. Eu só faço coisa para ocupar a minha mente. A minha cabeça não vai ficar focada em besteira. Em bobeira não. Olha. Perca de tempo. Se a pessoa chega aí. Pssst. E ó. Estou nem aí, gente. Quando você bota isso na cabeça de vocês. Que pequenas coisas. Minúscula. Não te atinge. Sabe? A tendência da tua autoestima é cada vez ficar mais forte. Então determine isso na sua vida. Porque é o que eu determino para a minha vida. Então eu vou voltar. A molhar as plantas. Né? Que também eu não tenho pressa. Né? A vida vai passando. E a gente tem que viver. A cada dia. É o que eu faço. Eu vivo. A cada dia. Né? Vivo na certeza que o Senhor Jesus é na minha vida. Que o Senhor Jesus está me fortalecendo. Bota isso na vida de vocês. Minhas maretes, querida. Então beijo para todas as minhas maretes. Gratidão sempre. Beijo na minha menina Ivone Alberto lá de Portugal. Ivone. Beijo no seu coração, minha querida. Tá? Uma boa semana para você, Ivone. E para a Glória Vitória também, minha querida. Boa semana. E para todas as meninas. A Regina do Rio Grande do Sul. Juju. Né? Juju. Pega essa. Dário. Alexandre. Todos vocês que vêm aí. Carla Paixão. Andy. Ó. Todo mundo. Tá? Natasha. Mônica. Carol. Rosilene. Até você que não comenta. Beijo, Guima. Né? Todo mundo. Não dá para falar o nome de todo mundo para o vídeo não se estender. Mas se sinta beijada e abraçada. E sorria. Eu falo para vocês que quem tem um sorriso no rosto, hum? Hum? Deixa o rosto mais leve, mais suave, não é mesmo? Então vou ficando por aqui. Vou voltar de novo a molhar as minhas prontas. Né? E se der mais tarde eu gravo alguma coisa com vocês, tá? Mas eu também tenho que descansar a minha imagem. Até parece que eu descanso a minha imagem. Pega essa. Mas é isso, meninas. Beijo para todas vocês. E até o próximo vídeo. Já protegi meu rostinho. Agora vou acabar de molhar as prontinhas. Bem de pertinho. A felicidade me consome, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.